E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Rim Roll, jogando aqui no segundo tentativa, né, da gente jogar o Alpha 13, né, a primeira tentativa aí não deu muito bem, não, no final. Deixa eu desativar isso aqui, Floyd, você podia focar... Alguém já vai focar nesse negócio, tudo bem? Inclusive, Floyd, eu acho que você precisa de roupa, não, você tem uma calça de superfibra, você não tem camiseta. Não sei se as pessoas ficam gripadas, mas eu indico que não. Tá, eu queria alguém pra ficar de limpeza, no caso, Floyd. Floyd, se não tiver nada pra guardar, nada pra minerar, você vai limpar. Você vai descansar, se não tiver nada pra descansar, você vai limpar. Certo, e vamos carregar também todas essas coisas. Stock de lixo. Na verdade, aqui, vou colocar a zona... Stock. Vou colocar um stock aqui de... Peças. Peças com prioridade crítica. Mas ela pode ser importante, né, mas whatever. Só porque eu não quero guardar as peças... Ai, ai, ai. Robin, qual que era a sua cama? Essa aqui. Robin vai se cuidar, por favor. Floyd, falar nisso, você é homem. Ótimo. Quem que são... Tá, tem vários médicos. Que doença é essa, gente? Já curou? Pronto? Fibros mecanites. Um pouco de dor. Movimento. Como é que é? Ela tem um pouco de dor. Mas ela tá com melhorar... Tipo, tem nanorobôs melhorando o sistema dela, pelo jeito. Eu entendi ali, bizarro, velho. Ok, o Mr. M e o Floyd estão à toa na vida. Nossa, você já limpou, inclusive, Floyd? Ok. Arquiteto, construção, não. Ordem, coletar. Coletar tudo aqui. Isso aqui também. Acho que a gente pode coletar, inclusive, basicamente, tudo que tá aqui. Bora dar uma limpeza pra... Colocar aqui. Eu acho que eu vou começar a minerar uma parte de cá, assim. Por exemplo, se eu minerar aqui e fizer uma entrada. E fizer aqui uma sala de... De trabalho inicial. E eu tenho que fazer uma cozinha inicial também. Porque, na verdade, a cozinha inicial é mais importante que a sala de trabalho. A cozinha vai ficar mais pra cima. Talvez aqui, assim. Eles vão dormir aqui e ter casas aqui, talvez. Não sei. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Por enquanto, só cancela... Isso. Na verdade, tem que cancelar isso aqui também. Senão você vai conseguir passar pra lá. Vamos minerar... Aqui. Fazer uma geladeira. Certo. Vamos fazer... Ai. Vamos fazer a geladeira, tipo, o máximo que puder. Uma geladeira muito grande, né? Mas, não sei lá, metade disso aqui. Então, essa aqui vai ser a nossa geladeira. E aí, a gente vai colocar a cozinha mesmo. O lugar de trabalhar aqui do lado. Isso aqui pode ser uma... Talvez uma armory. Um lugar pra guardar armas, alguma coisa assim. Não sei. Eu sei que a gente vai ter isso. Party, festa. Luiz tá tendo uma festa. Tá. Planícias, arquiteto, eletricidade, computador elétrico. Vou colocar a energia aí. Bom, o pessoal tendo festa aqui, parece, né? Que ótimo. Todo mundo vai. Todo mundo vai ter uma interação social. Legal. Diversão, mesa, variado. Married spot. Party spot. É. Então, aqui tem lugar de festa. Quando eles têm festa, a gente pode designar um lugar específico pra eles terem a festa. Aqui, por enquanto, não tem importância. Mas, eventualmente, a gente vai construir um salão de festa, alguma coisa assim. Não sei se... Não sei se é válido nesse jogo, não. Ok. E, Robin? Você está com um negócio ainda, né? Só que você tem que ter... Você tá doendo, infelizmente. Ah, shit. Designar como não médica. Ah, não. Não é... Ah. Aqui a gente vai designar como médico. Vai ser a nossa sala médica por enquanto. Aqui o restante do pessoal vai dormir enquanto a gente não faz as camas de todo mundo. É... Tá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter um corredor. Um outro corredor aqui. Na verdade, cancela esse corredor. Vamos fazer um negócio simétrico. Vamos fazer um corredor daqui até aqui, assim. Que aí eu vou ter uma maneira de chegar nessa parte, nessa parte que em casa eu construo. E aí aqui eu vou ter novamente mais quartos. Seis por seis. Mas eventualmente isso aí vai ser pra depois, né? Por enquanto deixa eu cancelar... Isso aqui. Assim que eu tiver... Não, na verdade, cancela. Bora priorizar a construção da geladeira. Depois a construção da cozinha. Tá, a cozinha não precisa ser tão grande. Pode ser aqui assim. Eu quero minerar também essa parte de fora. Aqui vai ser tipo um lugar pra guardar animais mortos e coisas assim. Também tem que minerar um pedacinho aqui pra gente colocar ar-condicionado. Não sei se um ar-condicionado vai ser suficiente. Na verdade, por enquanto, já tá bom essa parte. Zona. Stock. Rage, pra variar. Temperatura, refrigerador. Opa! Não, sai. Refrigerador. É assim que é o certo. E construção, porta de madeira, não de aço. E aqui também porta de madeira. Quando der. Ok, que rage é essa? Dois carinhas. Tudo bem. Eu preciso de alguém ligando isso aqui urgente. Talvez... Ótimo, o Seremo já ligou. Eu vou ignorar eles. Eles têm o quê? Um tem uma linha infields e o outro tem um coquetel molotov. O coquetel molotov talvez dê problema por causa de fogo, né? Mas... Vamos ver. Aqui eu preciso de ordem limpar isso aqui tudo. Também, tipo, tirar as coisas e limpar efetivamente. E é claro, colocar a zona... E é claro, colocar a zona... Ah, eles estão iniciando o ataque. Zona de... Limpar, na verdade, dá para eu copiar isso aqui e colar aqui. Então, basicamente, só alimento que a gente vai guardar aqui. Aqui vai ter outra que vai guardar... E aqui tem que ser prioridade. Guardar... Restos animais mortos e as coisas assim. E vocês, eu acho que eu nem preciso acordar meus carinhas. É, talvez eu preciso por causa da linha infield. O cara lá que ele... Atira de bem longe. Ok, temos fogo. Droga, ele conseguiu atirar duas. Coquetel molotov. Contava que ele acertasse três, olha. Contava com que ele acertasse só uma. E vai embora. Bom, a gente tem que apagar isso aqui, portanto... Alistam e... Alistem-se e desalistem-se. Por que vocês não apagam o fogo? Robin. Vai apagar o fogo. Ajudar a apagar o fogo, no caso. É, não pode deixar aqui. Ai. Shit. 28. Ok, o fogo passou dessa turret. Meu Deus, por que vocês não acordam? Não é possível que vocês dois não conseguem. Haha. Dois caras que não conseguem apagar fogo é tenso. Porque... Ah, pelo menos você... Pode fazer isso, eu acho. Gente, esse fogo tá saindo do controle. Pelo menos vocês estão apagando aqui por perto, né? Pelo menos você... Pelo menos você pode apagar esse fogo, gente. Cadê aquela chuva que tava agorinha? Sem parar? Cargo pod. Choveu. Aê! Beleza. Choveu. É só você pedir e a chuva vem. Deixa eu reconstruir. Deixa eu reconstruir... Trabalho... Teto... Sobrança. Pelo menos eu coloquei no lugar certo. Que essa explodiu e essa aqui nem sentiu. Ordem... Estádio... Condutor... Ixi, onda de calor. Também vou precisar de saco de areia. Vou aticar também, né? Por que não? Que aí, se for o caso, eu já fico aqui atrás e atiro para os dois lados. Vamos ver se a gente... Alguém podia colher isso aqui, por favor. Luiz, você é um dos caras que apagou incêndio até, né? Quem que é o nosso agriculturista? Só Luiz. Ô, Luiz. Pelo menos é para o... Ixi, ele cozinha também. Espera aí, ele cozinha também? Não. Ah, ele cozinha também. Ok, tá. Cozinhar vai ser a primeira prioridade. Mas eu gostaria que você fizesse... Se colhesse as coisas primeiro. Apenas gostaria, sabe? Cargo... Uou! Carne de trumbo, velho. Carne de trumbo é rara. E eu acho que nutritiva. Ó, tá começando a ficar limpinho em nossos lugares. Aqui tá começando a... É... Começando a terminar é ótimo, né? Mas eu ia falar alguma coisa assim. Ok. Aqui vai ficar... Aqui vai ficar... Limpar tudo. Aqui vai ficar cadáver. Tem animais, mecanoides e tudo mais. Prioridade. Crítica. Só que eu não queria colocar... Nem cadáver de inimigo. Nem cadáver de colono. Nem cadáver... Cadáver humano, na verdade, não coloca. Porque ali é só pra fazer comida. Agora eu queria ver... Pra evitar colocar... Coisa estragada ali. Envenenada. Envenenada não é... Como é que é o nome? Quando... Estragada. Ok. Falar nisso também, vamos desligar isso aqui. Bom, nós temos problemas. Só tem uma pessoa que cozinha e uma pessoa que faz agricultura. Ou seja, Floyd, você vai fazer agricultura. Caso não tenha nada pra minerar, você vai colher as plantas. Porque a gente precisa de colher essas... Coisinhas aqui o mais rápido possível. Também vou desconstruir... Essa mesa. Essa mesa não, esse fogão elétrico. Vamos ter que colocar... Eletricidade, condutor. Condutor aqui dentro. Então, alguém podia desconstruir isso aqui, por favor. Não sei o que o Luiz está usando, está fazendo pra fazer comida pra vocês, mas... Ah, isso aqui também eu tenho que diminuir pra um grau. Tá, pelo menos tem comida pra todo mundo. Ixi, animal louco. Lebre. Liga isso aqui. Ei, essa é a lebre louca já? Caçar ela. Bom, o pessoal está fugindo em desespero. Eu já ia perguntar, cadê o Sawyer? Não, o Sawyer é da outra que morreu todo mundo. Ah, Mr. M. Floyd, ataca o bichinho, velho. Sei, Mr. M. Vai lá. Mas assim, acerta, por favor. Ok, Floyd. Vem cá, liga esse interruptor. Só que aí a gente vai ter que... Ótimo, morreu. Beleza. Floyd pode fazer suas coisas. Alguém vem aqui pegar essa lebre. Mr. M. está correndo de medo da lebre. Isso, Floyd está limpando. É isso que eu quero, Floyd. É isso que eu preciso. Tá, pode plantar. Depois plantar, provavelmente você só vai ter coisa pra fazer, que é limpar. E aí, eventualmente, eu vou fazer... Abrir isso aqui. Acho que eu vou criar uma sala aqui no meio, como sala pra gente comer, alguma coisa assim. Por enquanto, essa geladeira está boa. Vou passar até a colocar a sala de comida aqui em cima. Assim que eu fizer mais quartos. Eu preciso de quatro quartos, que é o que eu já tenho planejado aqui. E, eventualmente, eu preciso de mais quartos de... Deixa eu... O Louis está curado. E a Robin? A Robin ainda está com as fibras mecanites. Ela cansa mais rápido. Bem mais rápido e sofre um pouco mais de dor. Tudo bem. Ela trabalha muito mais. Ela corre muito mais. Engraçado, né? Tá voltando a ter energia e a nossa... Nossas baterias, parece que estão aguentando. Pelo menos, nosso input de energia está aguentando. Ainda mais agora que a gente não vai ter que gastar com torre por enquanto. Mas eu preciso, urgente, fazer algumas... Inventar algumas prioridades aí. Ah, outra coisa que eu definitivamente tenho que fazer. Recriar o... Recriar o... O mesa de açougueiro? Não. Quero o electric stove. Só que, teoricamente, esse electric stove está em algum lugar. Teoricamente. Que eu cliquei para desconstruir ele. O pessoal devia ter guardado ele em algum canto. Componentes, madeira, componente. Lebre. Tá, vamos fazer aqui... Eu não sei se colocando assim, eles criam o mesmo. E... Esse aqui já está bom, o açougueiro, porque vai colocar aqui, né? Corta o animal, coloca aqui dentro. Nós temos outra rage e uma heatwave. A rage, agora no caso, vai atacar imediatamente. Eles estão com pistola, granadas EMP e pistola. Ou seja... Robin e Mr. M. Alguém, por favor, ativa isso. Mr. M, depois que alguém ativar e quando o pessoal estiver chegando... Você vai se posicionar ali do lado. Ih, são quatro pessoas. Shit. Você está com pistola, você está com pistola, você está com granada e você também com pistola. Tá, granada é o mais importante. Robin. A lista, vem pra cá. Floyd. A lista. Vem pra cá. Eu acho que os dois caras da granada estão vindo por aqui. Os dois caras, não. O cara da granada está indo por ali. Tá, aquilo ali a gente vai lidar com... Não, vixi. Um urso está atacando a gente. Bom, pelo menos é isso. Pelo menos o urso ajuda a matar o outro cara ali. Floyd ataca... Não, não é Floyd, não. É Mr. M, meu Deus. Floyd desalista. Robin, você pode atacar esse cara, né? Tirar. Eu definitivamente não posso deixar ele jogar muitas dessas granadas. Ok. Atirem no Elliot. Foge, foge. E... Ótimo. A gente derrubou o urso. Robin. Vem caçar esse indivíduo ali. Alguém podia matar esse urso, né? Mr. M pode desalistar. Bom, ok. Isso aqui a gente vai tirar a roupa. Pode pegar isso. Nós temos algumas pessoas ali também. Ó, a Robin pode desalistar. Esse aqui a gente pega F. O que você está atirando? Então não era para você caçar esse esquilo não, mano. É só o urso mesmo. Mr. M, vem caçar o urso. Bom, do urso é que vai ter bastante carne, mas... Eu tenho já muita carne, né? Ok. Acho bom que o cara carrega um urso inteiro nas costas. Ninja, né? Ninja. Bora ativar essa pistola. Esse cara aqui, vamos tirar a roupa dele também. Também tirar a sua roupa. Pega. Pega. Será que eu não estou? Não, não estou restrito. Ótimo. Então, beleza. Temos trabalho a fazer. O Floyd está limpando as coisas muito bem. Inclusive, vamos ordenar para alguém coletar isso aqui. Guardar tudo aqui embaixo. Eu também gostaria de fazer... Na verdade... Ah, eu tenho que pesquisar, né? Urgente. Simple Research Bench. Minha pesquisa vai ser... Aqui. Por enquanto. Depois eu vejo onde eu coloco para pesquisar as outras coisas. Mas eu definitivamente preciso de pesquisa. Cantaria para... É, cortar pedaço de pedra. Exatamente o que eu quero. E a primeira pesquisa também é mais básica. Depois dela, a gente coloca microelectronics. E eu acho que agora a gente já pode ordenar alguém para minerar isso aqui. Vamos cancelar esses dois pedacinhos aqui. Na verdade, um dos pedacinhos pode até manter. O resto a gente vai fazendo com o tempo, certo? Tá, a gente tem dois pesquisadores. Mr. M e Luis, o que é ótimo. O Floyd vai minerar. Vai fazer agricultura. O Floyd gostaria de caçar. O problema é que ele... Não sabe caçar muito bem. Então... Vou deixar... Já tenho dois caçadores. Eu acho que tá suficiente. Vamos lá, Floyd e Luis. Pelo menos dessa vez a gente não tem muita gente que trabalha só à noite, sei lá. Meio que dá uma desanimada no fluxo. Ok. Beleza, né? O pessoal tá dormindo. Depois que fizer essas duas coisas aqui, a gente vai poder adormir todo mundo aqui. E aí eu vou estender aqui para cá. Daí eu vou fazer uma sala de... Talvez a sala de produção. Research bench. Ou até uma sala de diversão. Seria interessante. A gente tem que ver. Opa! Tem alguém implorando por misericórdia, implorando por ajuda e se a gente ajudar ele vai se juntar à nossa colônia. Para oferecer para ele segurança. Cone, você vai... Cone, você vai... Você podia chegar em vez de ficar olhando para o teto, literalmente. Vai fazer alguma coisa, tipo... Nossa, você sabe caçar. Tá, pelo jeito você vai tomar o lugar da Robin com a pistola. Ah, eu tenho várias pistolas, na verdade. Forjamento, uau! Você sabe bastante. Ah, alfaiataria também. Alfaiataria segundo plano. Manufatura. Ah, transporte, limpeza. Limpeza normal, transporte normal também. Construção deveria estar um pouquinho alta. Não, core janitor. Bora ver aqui, pessoa. Você sabe atirar. E você ama fazer arte. E você sabe muito bem fazer artesanato. Social também não é de todo ruim. Então, bora colocar que você também vai ser... É, você tá igual o Luí no guarda. Fica aí número dois. E até agora a gente só tem um cozinheiro. Também artista e também pesquisador. Tá difícil isso. O Luí tá muito requisitado. Cora, você consegue agricultura? Faz aí. Então, core, a sua prioridade vai ser manufatura. Depois, você vai ficar de guarda. Vai ficar de caça. Faz assim, o Luí não precisa ficar de guarda. Você, então, vai ficar de guarda. Caso tenha. Ok. Depois, você vai fazer agricultura, forjamento, ou alfaiataria. Caça e depois transporte e limpeza. Caça, na verdade, você vai ficar em segundo plano. Meio que vai ser uma prioridade sua. Uma segunda prioridade, né? Pode ser uma prioridade, eu acho. Na verdade. Tá, então, guarda, caça, manufatura. Se não tiver nada disso, agricultura, forjamento e alfaiataria. Certo? E nosso caçador tá sem arma, mas isso a gente resolve rápido. Rápido. O que eu preciso de você... Ótimo. Aqui, pra pistola. O que eu preciso de você é... Eita, isso aqui tá awful. É que sai correndo pra colônia. E... Família. Certo, você então vai... Vai entrar aqui, bora... Bora ligar esse power. Pra alguém vir e ligar os turrets. E, eventualmente, a gente vai ter os... Opa, já? Meu Deus. Louie. Robin. Reserva. Louie. Alterna isso aí. Cone. Corre. Nossa, eles têm escudos. Corre. Ai. Não era pra acertar o Corre. Louie, você também tá... As ideias do cara. Ceremi, você tá caçando essa pessoa? Você tá atirando essa pessoa? Eita, fudge. O Corre vai morrer. Ai. Eu matei o Corre? Não. Eu quero que você atire no Tony. Não. Robin atira... O Shem. Mr. M. Que bom. Morreu. Porque tá difícil. Morreu não, né? O cara tem uns dois chifres, velho. Que bizarro. Tá. A gente precisa de uma cama... De prisioneiro. O Seremi vira aí e tal. Beleza. E a gente vai curar, obviamente, o Corre e tudo mais. Louie... Não, Louie não. Acho que é o Floyd, que é o nosso guarda. É. Floyd, vem pegar esse cara. Captura. Bora ver se ele serve pra alguma coisa. E se ele tá disposto a se juntar a nós. Cargopods aqui. Tem um pouco o quê? De componente? Sério? Uma pilha de componentes que caiu de um Cargopod inteiro. Tudo bem. Tá. Vamos ver esse cara aqui. Prisioneiro. Dificuldade de recrutamento. 91. Você é de qual arma e fez pira? Esse cara já atacaram a gente a segunda vez que eles atacaram. Bora tentar... Bora soltar esse... Não, deixa eu ver o que ele faz. Corpo a corpo, né? Bora soltar ele. Eu preciso de outra... Outra cama. Eu acho. Eu acho assim, né? Porque a gente tem a médica ali por enquanto. Por enquanto tá de boa, mas... Outra cama seria muito bom. Temperatura que dentro está. Um grau. Que ótimo. Shen era torturer. Ai. E não está mais incapacitado de andar. Que bom. Bom, pelo menos a mineração tá acontecendo bem rápido. Pra gente poder expandir aqui com mais quartos. E a nossa comida também tá com produção boa. Pesquisa a gente também tá conseguindo fazer numa taxa legal. E é isso aí, né? Eu acho que no mais tem muita coisa diferente acontecendo. Não. Deixa eu só mandar pra construir outro turret. Outros dois, no caso. Alitacidade, condutor. Porque aí a gente... Aí eu só preciso me preocupar com... Eu não preciso tanto me preocupar com... Com inimigos invadindo, né? Eu já tenho quatro turrets. É o suficiente. E... Ainda mais que eles estão bem a cá. E a gente pode resolver o problema deles de... De energia com esse interruptor aqui. O problema é se eu fizesse turret antes do interruptor... Antes de fazer essas coisas. Porque o turret tem que conectar... É, tá de boa. O turret vai conectar no coisa mais próximo. Se ele conectasse aqui, o que é possível. Ele ia, tipo, sobrepassar o... O interruptor e ele não ia desligar, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mais do episódio de RimWorld. Se tiverem gostado, deixa aquele like, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vai ter mais vídeos aqui de RimWorld. Como... Obviamente, né? Porque eu vou trazer série pra vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!